Bruno, como é que você... Você acha que deveria ter um outro nome no Partido Republicano? Você acha que o Bush seria o melhor nome ou não? Eu acho que não. Eu também estou convencido que não. Tinha nomes melhores, né? Tinha nomes melhores, mas eu acho que o risco de perder faz com que eles tenham que colocar alguém que tenha realmente um pulso mais forte. No fundo, na minha opinião, nós estamos vivendo... E eu acho que faz parte do ciclo histórico. É que, de novo, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, ah, opinando aqui, o secretário de Estado ali. Isso aí é um jogo tão difícil da gente tentar fazer as peças entrarem numa harmonia do lado de fora, sem conhecer a sujeira que é a política. Porque às vezes o presidente não pode tudo, né? Não pode. Ele teve um monte de indicação. Um ele vai ter que engolir, outro porque ele prometeu lá atrás. E a gente não conhece as brigas que estão rolando lá dentro. Para e pense assim, às vezes eu me sinto sem conseguir opinar dentro da minha família que eu vivo aquilo e tal. Às vezes eu penso e falo putz, será que eu errei? Será que eu falei certo? Será que eu... Enquanto eu estava trabalhando durante o dia aconteceu algo durante o... Enquanto eu estava trabalhando durante o dia aconteceu algo durante o dia eu chego à noite e falo uma coisa. Sabe que se sente perdido? Então, eu acho que é muita pretensão nossa a gente querer saber opinar sobre tudo de forma contundente. não é nem sequer a nossa família, a nossa vizinhança, a nosso país. Claro que a gente deve opinar, debater, isso é importante, mas com tamanha convicção. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento tão polarizado que faz parte do ciclo histórico, no meu entender. Você, pô, como historiador, sabe muito melhor do que eu. Que foram outros momentos que existiram também na história de conflitos. Faz parte, acho, do período histórico como um todo. que os países estão precisando realmente jogar ou colocar nos mais extremos. E, pelo amor de Deus, não estou usando a, para mim, a estúpida frase da mídia que só existe extrema-direita e esquece isso. É a coisa mais falta de conhecimento, ignorância, jogo sujo, que a gente sabe. E não é novo que eles estão fazendo isso. Não, não é. Então, eu acho que está precisando jogar as opiniões ali no extremo de alguém que é realmente mais contundente, duro dos dois lados. Porque o jogo está se ganhando aqui nessas pontas. As pessoas estão demandando isso. A coisa ficou tão obscena em determinados assuntos que só alguém com um pulso muito firme para chegar aqui e falar é agora. Então, veja, se você parar para pensar, tirando as condições claras de corrupção, de arquitetura que foi para tirar o cara da cadeia para voltar a ser presidente do Brasil, o cara tem 80 anos de idade, o Biden tem 80 e poucos, quantos anos tem o Trump também? 78. 78 anos de idade. Já dá para você ficar curtindo a tua vida ali mais tranquilo. Então, eles estão tendo que voltar a mais velhos porque eu acho que já é uma figura mais conhecida, mais polêmica, porque senão eles estão perdendo. Eu acho que o mundo está dando sinais falando, aquela velha política eu cansei. e me parece ser o último suspiro, muito próximo do último suspiro dessas figuras. Sabe? Para começar a nascer novas... Novas lideranças. Novas lideranças. Novas lideranças. A figura do Trump é incomum. Ele foi improvável em 2016, perde depois e volta. Isso é muito incomum. E o Brasil tem copiado isso, né? É, tem. Ele é eleito em 2016, em 2018 entre o Bolsonaro, não é reeleito o Trump, não é reeleito do Bolsonaro. Agora, se ele for eleito, o que acontece com o Brasil em 2026? É, e tem um detalhe que o Trump só pode, uma questão é a idade, mas ele só pode ter mais um mandato. Só, é o próximo. É o próximo, acabou. Quente, é? Bom, mas chega também. É, mas é boa. Não pode, né? Por conta do... É só dois. É só dois. Mas, é, aí tem aquela coisa. Falando de nomes, né? Um nome natural é o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida. Agora, surge o J.D. Vance também. Tem o do... Mas o J.D. Vance, ele é muito novo ainda. Ele é, é 38. Eu acho, mas eu não duvido que ele vai tentar, não. Não, nem eu, mas pelo que eu vejo, a Flórida está recebido muito imigrantes, né? Ou seja, mostra um sinal importante. Eu acho que o Ron DeSantis, ele foi super firme na pandemia. Eu acredito que o Ron DeSantis é o candidato natural, mas a gente vai ter... Quando eu falo firme, é contra o lacra tudo, né? Sim, sim. Eu, particularmente, olhando analiticamente, eu não sei se talvez não teria sido melhor para o Partido Republicano agora ter ido o Ron DeSantis. Esse é o grande ponto que eu falei, mas será que... Eu acho que o grande medo, eu acho que seria melhor sim, mas o grande medo é, será que ele teria cacife político para ganhar da Kamala agora? Eu... que tem um certo receio, assim, cara, precisamos ganhar. Precisamos ganhar. Quem é o mais fácil para ganhar? Exatamente. Então... Para mim, esse era o jogo. Eu acho... Tipo o Lula, entendeu? Sim. Por que colocaram o cara de volta? Ele era o único que conseguia ter chance de tirar o Bolsonaro. O que o sistema queria era tirar o Bolsonaro. Mas eu vou te dizer que quem ajudou mais o Trump a conseguir essa candidatura foram os democratas do que o próprio Partido Republicano, porque teve um ponto, mais ou menos ali em abril, maio de 2023, não, março, abril de 2023, que o Ron DeSantis, nas pesquisas das primárias republicanas, ele estava com 32% das intenções de votos e o Trump com 44%. Ele estava crescendo muito. E foi justamente nessa época que o Trump começou a dar umas escorregadas no tomate. Por exemplo, teve um comício que o Trump fez que ele estava batendo na questão das vacinas, porque o Trump ele é pró-vax, a gente tem que lembrar disso. E o Trump estava ali falando que... Quem é pró-vax? O Trump. O Trump falou não, eu fui o primeiro a conseguir as primeiras do mundo e cadê aquele cara lá da Flórida que está falando que... Por que ele não mostra a carteira de vacinação dele e tal? Falando do Ron DeSantis? E aí o Ron DeSantis pegou e ficou na dele, né? Aí daqui a pouco todo mundo começou e falou assim, e aí Trump, que negócio aí você está defendendo em picadinha aqui? E que negócio aí você está acusando o cara de não ter tomado? Você é louco? Você está querendo entrar na loucura pro avax aí? E aí esse negócio pegou tão mal que aí o Trump parou. O Trump não fala mais nada disso. Mas até ali... E aí só que o que aconteceu? E o Ron DeSantis nessa época, quanto mais o Trump batia no Ron DeSantis, mais o Ron DeSantis estava subindo. E muita gente estava vindo para apoiar a candidatura do Ron DeSantis. É tanto que ele anuncia numa live com o Elon Musk no X a candidatura dele nas primárias no ano passado. Foi em setembro do ano passado. O que aconteceu? Começou de novo, os democratas começaram a fazer a perseguição jurídica forte em cima do Trump. É verdade, um monte de ação para tornar ele elegido. Aí isso foi em maio de 2023. Aí nessa de maio de 2023, que foi quando foram lá e fizeram o mugshot que chama, né? Ele lá com a plaquinha assim, segurando e tal. Aí ele não estava segurando a placa. O mugshot é essa foto, né? A foto é aquele que está meio de lado assim, com a cara desafiadora. Aí o pessoal falou, não, esse cara está sendo injustiçado. Aí veio todo o apoio em peso de novo para o Trump. E aí foi quando os outros candidatos nas primárias começaram a minguar muito. Então assim, o Partido Democrata acabou ajudando muito mais o Trump do que o próprio Partido Republicano em si. Porque já existia... Por exemplo, a Jenna Ellens, que foi... Não sei se você vai lembrar, Bruno, naquele imbróglio que nós tivemos em 2020 depois da eleição, que vai para o tribunal, não vai, tinha dois advogados. Três. Um era a... a Sidney Powell, que é a Tia Zona. Tinha o Rudy Giuliani, né? Que é o ex-prefeito de Nova York. E tinha uma loirinha novinha. desses dias agora, né? Eu não vi. Não sei se você... Acho que estava noventa aqui. Olha só. E tinha uma loirinha novinha que sempre estava do lado do Trump, que era a Jenna Ellens. A Jenna Ellens, ela estava apoiando já a candidatura do Ron DeSantis, só para ter uma noção. Então assim, e esse... É por isso que eu falo que era importante o Trump ter participado das primárias. Porque tem muito assunto que... A gente não pode tratar a política assim, quando a gente está falando, pô, a gente fala, é, sou de direita, conservador, estrelinha na testa, vamos salvar o mundo porque a gente é bonzinho. Peraí, então a gente vai ficar pegando o político e colocando num pedestal por causa do nome? Não. Tudo bem, que o Trump é melhor que a Kamala, o Trump é melhor que o Biden. Mas é lógico que tem nomes melhores que ele. Nem questão de ser nomes melhores, mas qual que é seu projeto? Eu acho que isso tem que ser discutido de maneira clara. E quando a gente fala de política externa aqui no Brasil, o brasileiro olha para os outros países e olha a política como ele olha a política aqui. Por exemplo, o Bruno pode explicar muito melhor do que eu. É um universo de diferença você discutir política no Brasil e nos Estados Unidos. Não tem, não tem... Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo um episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção. e aí, Obrigado.